Menezes à guitarra, portuguesa, Júlio Bairro, Almeida à guitarra, portuguesa, a guitarra de fábrica, e à viola, o grande da viola, que é o Antônio Silva. Então, esta muito bem acompanhada na parte... Dizem que o fado é solado, miséria e sufrido, Dizem que o fado é solado, Miséria e sufrido, Mas o fado é solado, O sentido do cantador, Mas o fado é solado, O sentido do cantador, Em cada palavra sua, Em cada verso cantado, Em cada palavra sua, Em cada verso cantado, O cantador insinua, A tristeza do seu sol, O cantador insinua, A tristeza do seu sol, Não canta. Não canta possolan, Não canta, Não canta poder viver. Não canta por sintètica. É que irá, não canta a fé para viver, é que canta a felicidade, um pouco do cheiro a fazer. É que irá, não canta a felicidade, um pouco do cheiro a fazer, tornou-me tão egoísta, o teu perdão se levou. Música Obrigada